Eu falei pra vocês que eu iria, né, começar a gravar o react pras coisas relacionadas a Boku no Hero e Jujutsu assim que eu estiver, tipo, assistindo tudo. Jujutsu, eu tô quase terminando, tô no episódio 20, né. O próximo episódio que eu vou ver é o 21. Não, o próximo episódio que eu ver é o 20. E provavelmente depois do 20, basicamente, vai ter 5 ou 6 react de Jujutsu liberado pra assistir, sem tomar spoiler. E Boku no Hero, eu tô terminando, né. Tô no episódio... Eu assisti hoje, o quê? O 24? O 24, eu acho que é o próximo que eu vou ver, é o último da 4ª temporada. Finalmente... É, vamos lá. Isso aqui vai pro YouTube, né, então. Você, querida pessoa, que acha a graça do meu meme chorando e quer me ver chorando de novo, vira membro do YouTube e eu vira sub da Twitch. E no último react de Boku no Hero, eu chorei de novo, tá? Não do nível que foi no vídeo do meme. Mas... Eu chorei, eu consegui me segurar pra não, tipo, desabar de choro que deu naquele vídeo. Só que eu chorei, ok? Vamos lá, gente. Esse é o rap do Milho e Tua Gata, do Bassara, em 1, 2, 3. Salvar um milhão E pra isso eu tenho que ser Lemilion, Lemilion, Lemilion Vê de novo eu queria ser Como os heróis da minha TV Mas a verdade dói Pelo meu poder todos diziam que eu não podia ser um herói Falaram pra eu insistir A minha alma é docente Mas o que eu pude alcançar Eu já tava consciente Eu não deixei me abalar Pois eu tinha na minha mente Se meu pai acreditava em mim já era o suficiente E eu fui e treinei Como ninguém eu tentei Então literalmente as barreiras atravessei Pois se o mal não espera Eu não podia também Eu fortifiquei meu poder e com ele fui mais além Quero derrotar vilão Só tenho uma ambição Salvar um milhão Eu não esqueço disso As fracos e oprimidos Olhei o meu sorriso Estampei no meu peito O meu objetivo Que é Salvar um milhão E pra isso eu tenho que ser Lemilion, Lemilion, Lemilion Mano, o Mirion O personagemzinho foda Eu darei a minha vida pra te proteger Pode me matar ou tirar meu poder Mas Lemilion nunca vai morrer Salvar um milhão E pra isso eu tenho que ser Lemilion, Lemilion, Lemilion O personagem incrível, velho Eu darei a minha vida pra te proteger Pode me matar ou tirar meu poder Mas Lemilion nunca vai morrer E pra mim, assim como meu pai E para eu ir até o fim Eu te agradeço, Night Eye Aquele humilhado por não ter talento algum Hoje é o mais próximo de se tornar o herói número um Com a minha permutação eu cheguei longe Avancei minha habilidade a níveis desconhecidos Ao invés de atravessar tudo e sumir no horizonte Eu atravesso apenas o membro que eu preciso O Nejireta Maki, eu não desisti Os mais fortes da UE nos chamam de Big 3 Conheci Midora e vi seu potencial Agora na mesma agência para combater o mal Oi, ou, ou, ou Esse episódio Esse episódio dele percebendo o potencial do Midori É muito maneiro, velho Eu lembro da sensação, tá ligado? Eu lembro Totalmente da sensação Que eu fico assim Será que o Midori vai? Será que o Midori vai Mostrar que tá um pouquinho acima? Será que ele vai perceber? Será que isso? Será que é aí? Em perigo Das sombras Um inimigo Me dura Nagem Em emoções Faz pura missão Em ris O que eu fiz Que tipo de herói eu sou Deixar uma garota em perigo Fugir com um vilão Então onde no mundo Eu vou salvar um milhão Pra me Redimir Eu vou te salvar Custe o que custar Salvar um milhão Que isso eu tenho que ser Lê milhão Lê milhão Você nunca mais vai sofrer Eu darei a minha vida pra te proteger Pode me matar ou te alemão Eu tenho que ser Lê milhão Lê milhão Lê milhão Você nunca mais vai sofrer Eu darei a minha vida pra te proteger Pode me matar ou tirar meu poder Mas Lê milhão nunca vai Lê milhão Ah, eu não posso olhar pra ele, velho Eu não posso mais olhar pra ele, chat Não posso Moreno, segura Moreno, segura Moreno, segura Você precisa segurar Segura Segura esse choro Segura essa porra desse choro E aí, Edu? Já tá, eu tirar meu poder Nunca vai Eu chorei já no react de anime, mano Eu não vou chorar no react do rap do milhão Tá ligado? Eu já percebi, tá ligado? Também o negócio é que Da mesma forma que eu fico todo arrepiado Com vontade de chorar Quando eu vejo aquela cena Da Nami Em Arlong Park Toda vez que essa Porra dessa cena Do sorriso do sorriso da Eri aparecer na minha tela Na minha frente Eu vou ficar todo derretido também Ai, ai Meu Deus, velho Não A Eri sorrindo aquece o coração, Mirko A Eri sorrindo Ela destrói O meu psicológico, tá ligado? Mas, tipo, não foi Eu falei no react Não foi só O sorriso da Eri Que Que me quebrou, não Teve outra coisa que acontece no episódio Que juntando com o sorriso da Eri Foram as duas coisas combinadas Que me quebrou Nossa senhora, velho Por 200 bits Dá pra mandar eles sorrindo? Dá Eu aceito Por 200 bits eu aceito Mano Cara Ah, vocês querem aparecer na tela, né? Vai, vai Fala aí Por que vocês querem Fala o que vocês quiserem falar aí Pra galera do YouTube ver, mano Eu não entendo como é que tem gente Que odeia esse Esse mini arco, tá ligado? Do Do festival cultural Eu honestamente não sei O porquê que as pessoas odeiam tanto esse arco Ah, é Mas eu acho que eu sei Ou são Crianças Ou são adolescentes Que gostam de lutinha, 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 lutinha Poder, 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 lutinha, lutinha, lutinha Poder, poder, poder Ou gente que não sabe aparecer uma boa história Tá certo que, tipo A gente teve o ápice Foderoso Do Da situação toda Cover hall e tal O resgate da Eri Mas, velho É bom ter uma calmaria Antes da tempestade, sabe? E, porra, os caras Os moleques estão na escola, gente O tempo todo Os professores falam, tá ligado? Você é um aluno Você só tem uma licença provisória Você tem que ter responsabilidades Você tem que entender o seu lugar como aluno Eles precisam ter esses alivios Esses momentos pra relaxar Fica calmo E você também é arrombado Que tá assistindo essa desgraça Você também, tá? Que odiou a porra do festival cultural É o que eu falei Se você não gostou É por causa de algum desses motivos Ou que você acha que show nem é porradaria Só porradaria Ou você é imaturo demais Ou você não sabe valorizar uma boa história Quando você, arrombadinho Tiver mais velho Daqui a uns 4, 5 anos Quando você começar a A ter que, tipo Trabalhar Pagar tuas contas Aprender o que são reais Dificuldades da vida Assiste essa porra de novo E eu quero você Eu quero ver você Seu arrombadinho Eu quero ver você Não se emocionar com essa desgraça Não amar esse arco Porra Não tô bravo não, blu Não tô bravo não É porque eu fico assim, mano É a mesma parada Com relação ao Bakugou Tá ligado O Bakugou É um dos personagens Mais complexos Da desgraça desse anime Mas não Pro arrombadinho Pro Pra alguns arrombadinhos Que foram lá no meu react Do Dos 7 minutos Sobre o Bakugou Esses arrombadinhos Chegaram lá falando Ah não O manu só fala besteira Olha a merda Bakugou não tem nada de complexo Bakugou é só um moleque irritado Que gosta de explodir as coisas Vai se ferrar Cara Porra Olha a quantidade de merda Que o Bakugou passou Sem contar o backstory dele Que já é tipo de Faz meio que Controladores demais Olha a quantidade de coisa Porra Brother Se você fica puto Com esses momentos assim Eu tenho dó de você Eu tenho dó de você Mas eu também sei Que uma hora ou outra O destino Vai Começar A dar tapinha No popote De vocês Que é justamente Você se frustrar Tentando entrar Na faculdade Você ser demitido De algum emprego De forma injusta Você perder Uma amizade Que você nunca imaginou Que você ia perder Um aparente Se eu falo Qualquer tipo de De trauma De momento Triste na vida Você vai ver Esses arcos Assim Desses animes Que tem Essas pegadas De superação Que vai ter Uma história Cabulosa Que é pra te tocar E Deixar o seu coração Quentinho Como o próprio Mirko falou no chat Vocês vão entender Vocês vão entender Você pode tá Você pode tá Dizendo que eu Tô falando abobrinha Agora Mas é porque Você ainda Não viveu O que eu vivi Você ainda Vai passar Por umas experiências Muito ruins Na vida Como todo mundo Vive Todo mundo tem E é justamente Esses arcos Esses momentos De tristeza E tal E superação Que eu vejo Na ficção Que me ajuda E me motiva A correr Atrás Da minha merda A correr Atrás Do meu prejuízo E superar Os meus traumas Vou superar Os meus passados O meu passado Tá Vai chegar A sua vez Também Ser um arrombadinho Pronto Acabou E a música É muito linda Pois é Mirko A música É muito linda Velho A música Nossa No react Lá No react Do episódio Eu tava com Um sorrisão Bestão Né Antes de mostrar Ele Não tava O O Mirko Tava com Um sorrisão Bestão Velho Tá ligado Feliz Com a música Porque a música Tava maneira Na hora Que vai Pro Milho Vai Pra Eri Ali Eu quebrei